Minha skin mano, olha isso, essa roupa é lá daquela minha foto de perfil E esse sorte aqui tá bonito, e tem um sapato do Miguel Games BR Meu Deus, eu adorei, eu adorei essa skin meu Deus do céu Então eu vou mandar o link pra vocês baixarem a minha skin que ficou mais bonita Né, eu vou mandar o link dela, né Eu vou mandar o link dela, né É, sumiu, sumiu Sumiu, tá Ai meu Deus, anúncio Mas se vocês quiserem, eu mando, tá, o link dela Então falou galera Tchau